Dessa vez eu estava trabalhando, estou aqui no clube, é horário comercial, são dez e quarenta da manhã, recebi uma ligação agora de um associado e o que eu ouvi foi o seguinte, ele estava no estabelecimento comercial dele, entrou um ladrão, ele parece que deu um tiro no ladrão, pegou de raspão e ele está sendo conduzido à delegacia, então vamos embora, não há tempo a perder, vamos prestar nosso apoio como clube de tiro, se realmente for isso, eu vou garantir meu amigo, lá que ele seja apoiado com veemência. Estou chegando na central de flagrantes e a história é essa, o cara foi assaltar ele no estabelecimento dele, parece que errou, deu um tiro de raspão e a gente vai aqui, se for essa história mesmo, eu vou garantir que ele tenha a melhor assessoria possível, para que nada aconteça com esse atirador. Já chegando aqui na central de flagrantes, vamos ver o que está acontecendo. Minha gente, eu estou aqui com uma pessoa, não vou mostrar ela para não expor, entendeu? Estou aqui, vou mostrar só o pezinho, olha, pelo pezinho ninguém reconhece não, mas olha só, o cidadão estava lá na clínica dele e quando olhou, ladrão lá, levando tudo, assaltando. Aí o que foi que ele fez? Ele, na mesma hora, alertou os vizinhos, o ladrão pulou o muro, começou a pular de casa em casa e algum vizinho deu tiro nele, entendeu? Não foi ele não, a arma dele nem está com ele, a arma dele está intacta, algum vizinho deu um tiro de raspão, esse vizinho tem que fazer aulas de tiro, entendeu? Mas não foi ele. Então não sendo ele, a gente vai acompanhar aqui o depoimento dele, vai prestar esclarecimentos e com fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser liberado em instantes. Estou aqui, olha, já na central de flagrantes e vou mostrar para vocês aqui, só um rapaz preso, entendeu? Tem passagem por tráfico, tem passagem por roubo, aqui está o corte que ele levou na barriga, isso não foi tiro não, isso foi ele pulando muro, tem nada a ver uma coisa com a outra. E vamos aguardar aqui, com fé em Deus, ele não vai prestar depoimento e ser liberado, mas o rapaz já foi, está vendo, algemado, estava algema aqui, embaixo, olha, está vendo? Agora vou lhe dizer um negócio, só mudando de pau para cacete, o que foi que houve com o pneu dessa viatura, meu amigo, precisando de uma cambagem. Nem tem arma, ele não estava com a arma, nem ele fez disparo, pode ter sido algum vizinho, ele não, e o corte na barriga, acho que não foi um tiro de raspão não, entendeu? Foi ele se enrolando em alguma cerca por aí. Estou sabendo que a guarnição de polícia com o rapaz está lá no HGE, estou indo para lá fazer algumas diligências, ver o que foi que houve com essa vítima da sociedade e diligenciar, ver qual é a situação. A gente precisa saber o que está acontecendo, a central do flagrante, estou indo agora para o HGE ver a vítima. Antes que alguém pergunte o que é que a gente está indo fazer no HGE, o meu associado está lá na delegacia, parado, a coisa só anda quando os policiais saírem aqui do HGE e forem lá na delegacia. Então a gente está indo aqui apenas se informar, diligenciar, saber o que é que tem contra o nosso associado. Estou aqui no HGE, uma guarnição à lei e assim, pelo ferimento no cidadão não tem como, não tem como ter sido um corte quando ele estava pulando os muros. Então, infelizmente foi um disparo de um projétil. Então, ninguém sabe quem foi que deu esse disparo. Pode ter sido um policial que estava passando uma hora, qualquer pessoa. Só não foi o CAQ, porque o CAQ nem com arma estava lá. Agora, vou voltar para a delegacia, para diligenciar lá. Já estou contratando um advogado para essa pessoa, que ela não tem custo nenhum. E vou contratar um advogado, vou lá instruir o pessoal, diligenciar para... Enfim, como é que vai se encerrar tudo isso? Ele vai depor como testemunha e vai para casa. Ele foi testemunha. Viu o cara roubando lá o estabelecimento dele. Viu um... Não sei se ele ouviu um estampido, acredito que não. E só viu o cara lá depois sendo preso. Nenhado a ver. E só uma curiosidade, viu? O cara está de tornozeleira. E além de estar de tornozeleira, já responde por vários crimes. E quando eu vim aqui no HGE, existe um orifício de entrada e um orifício de saída, entendeu? Algum objeto perfurante passou. Então, a não ser que ele esteja colocando um pisse gigante na barriga, ele provavelmente sofreu um disparo de arma de fogo. Só não foi do atirador. Foi de qualquer outra pessoa. Menino dele, que nem com arma ele está lá. Se você se pergunta por que eu estou mudando a história, não é mudando. Eu estou conhecendo os fatos à medida que eu vou diligenciando. Eu vou conhecendo os fatos e vou montando o quebra-cabeça. Só encerrando o vídeo, estou aqui na central de flagrantes novamente. E fizemos questão de contratar um advogado para acompanhar. Está aqui o Dr. João Arthur, esse jovem rapaz aqui, mas muito sábio, vai fazer o acompanhamento aqui do atirador. E só para resumir para vocês, vai depor como testemunha. Ele só foi a pessoa assaltada. É um procedimento normal, é um boletim de ocorrência. As testemunhas vão ser ouvidas, todas vão confirmar. Já encontrei aqui todas as testemunhas, todas compactuam da mesma versão. Entendeu? Que simplesmente ninguém viu nada, disparo nem nada. O cara estava pulando os muros de todas as casas. De repente, apareceu lá sangrando. E ir para casa. Assunto cerrado. O mais importante é chamar um advogado no começo do problema. Porque a gente tem como desatar os nós. Agora, se você chama depois que o nós já está feito, não tem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Lembre de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo para nos ajudar. Um forte abraço e fique com Deus. Um forte abraço e fique com Deus.